Oi, pessoal. Meu nome é Nélio Bilatti. Estou aqui para convidar vocês para o primeiro encontro do networking da Maturi Jobs. Eu gosto disso. Networking, Maturi Jobs tem tudo a ver. De 2019, que vai acontecer no dia 22 de fevereiro. Eu vou estar com vocês para falar sobre propósitos, sobre vida, sobre carreira, sobre mudança. Enfim, sobre felicidade, que afinal de contas a gente veio aqui para ser feliz. Conto com vocês. Vai ser um encontro legal. Vai ser no Innova Bra, que eu acho que é bacana também. Enfim, não conheço ainda, mas vai conhecer. E vou conhecer com vocês. A gente vai estar junto lá. Espero que vocês possam ir para curtir esse momento juntos. Tá bom? Um abraço grande e até lá.